Hoje estamos de bike, mini bike, mini bike, hoje vamos fazer tudo Ei, dole dali, hoje é vida louca com mini bike, mini bike Mano, vê lá a cena, a cena só está de rapar Mas vamos arranjar a cena Hoje é vida louca, como outra bike está aqui, vamos fazer um vídeo Mano, não vamos esperar a cena Hoje é vida louca Vê nessa cena Vê lá atrás Estamos na meia-vilha, indo a arranjar a moto Com bike, ei Água Uê, anda lá jovem, queremos passar Oi jovem Nossa bike está aqui de novo Tô aqui, chegando para arranjar a moto Tô encontrando a moto aqui Arranjar a moto O que é isso? Eu vou me fazer a moto É isso, ok Você vai arranjar a moto? Essa cena não está a andar, está a ver, não é? Peneu Peneu não está a andar Aqui na oficina do meu mestre Mano, não pode fazer, meu filho Tenho que saber Isso aqui, matricou que é? Matricou que é, Sany? É travão? Não, não é Então Não é essa cena daqui? Tipo malta, tem umas cenas aí Estamos aqui, estamos a arranjar mais Um bike daí Nossa moto está aqui Ué, essa moto Você está aqui, parece Não, esse senhor está a ser longe Já me conheço, mas como eu passei aqui Sim Puta, essa moto Essa moto não tem como Estás a pegar a cena, não é? Vamos Ei, eu mandei para tentar Pegue ela Matricou uma cena Viste? Viste? Viste, viste 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 Tu matricou raio É tirado daqui É por isso Não sei, vai tirar como Isso aí tem que Tirar essa cena primeiro Tirar mesmo o pneu Para tirar esse Viste O raio assim Viste Qualidade pode sair Vela nova Assim não vai me atrecar, né? Tem uma cena aqui, vai O que? É possível 500? Não, se fosse É possível Como você Pode tirar Está aí Vai Vai levar a baira 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 Já está Então vamos pegar a baira Vamos lá Baira Nossa baira Hoje está aqui Hoje a vida louca Com a baira Mano, assim Quero arranjar essa cena Baira Baira Que dia Mas não está nice a bike 500 não está vendendo nice 500 não está vendendo nice a bike 500 não está vendendo nice a bike 500 não está nice a cena está nova Tinta, roda, tudo Está nova Então Vocês todos Vocês não tem 500 Ninguém tem 500 Travão Tudo Tudo Roda Tudo Trava Estou confuso Aqui Trava Mas não pode sentar Antes de tirar 500 Se antes não compraste Não pode sentar Tem que tirar Depois Comprar Vocês querem comprar essa bike Por que? Querem comprar Por que? Guiar Guiar Você gosta disso? Aumentar acento Aumentar acento Aumentar acento Deixa ele tirar Ele vai lhe mostrar Do pai